Eu me apaixonei Pela mulher certa que gosta da putaria A sociedade tá mal acostumada Mas a minha só quer botar Eu vou te ver minha boca, eu não tô entendendo nada Eu vou te ver minha boca, eu não tô entendendo nada Eu me apaixonei Pela mulher certa que gosta da putaria E gostando que não presta A sociedade tá mal Tá mal acostumada Tem moleque que é amor Mas a minha Eu vou te ver minha boca, eu não tô entendendo nada Eu vou te ver minha boca, eu não tô entendendo nada Vou jogar a mão em cima Vai, vai, vai Eu vou te ver minha boca, eu não tô entendendo nada Carlos Cantor Banda Andrade da outra Julinho C10 Gravando tudo Valver, 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 Valver Yeah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.